Salmo 16 O Santo de Deus, Hino de Davi Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança. E o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares a menos, é mui linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita não serei abalado. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o Teu Santo veja a corrupção. Tu me fará ver os caminhos da vida. Na Tua presença, a plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente.